Eu te peço, amor, que o meu Deus é sofrer junto, que eu te vejo feliz sozinho. Agora que a tristeza tem compensa, que a saudade não compensa, que a ausência não te apalou, sim, e não. A verdadeira moda que se ama, tensa mesma de guardar a vida. Você não está, a força mais divina que há no mundo, é viver cada segundo como nunca mais. A força mais divina deste mundo, é viver cada segundo como nunca mais. Agora que você é bonita em breve, que você não se apalou, sim, e não. Você não se apalou, sim, e não. A força mais divina que há no mundo, é viver cada segundo como nunca mais. A força mais divina que há no mundo, é viver cada segundo como nunca mais. A força mais divina que há no mundo, é viver cada segundo como nunca mais. A força mais divina que há no mundo, é viver cada segundo como nunca mais. A força mais divina que há no mundo, é viver cada segundo como nunca mais. A força mais divina que há no mundo, é viver cada segundo como nunca mais. A força mais divina que há no mundo, é viver cada segundo como nunca mais.